Acreditar 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 Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele lhe carregava A saudade lhe entregava Com a valda imensa dor E eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar 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 Eu não Recomeçar Jamais Jamais A vida foi Foi Em frente Acreditar Acreditar Você simplesmente não viu que ficou Atrás Atrás Acreditar Eu não Acreditar 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 Acreditar